A história de Israel estava para começar, Deus observou a atitude de um varão, não tinha varão de guerra, não sabia manejar a espada, mas Deus olhava para um varão chamado Oseias, a atitude, a supremissão desse varão. Deus mudou o nome de Oseias para Josué, e significa Deus salvador, ou o Senhor salva, ou o Jesus, Deus incumbiu o Josué, ou o Oseias de uma função, que função é essa de Oraca? De olhar para você, e falar assim, você é guerreiro, você é soldado, você pode pegar essa espada, vamos trabalhar junto, nós vamos vencer, nós já passamos por olhos e baixos, nós vamos vencer. Peraí, Oseias, nacionalidade de Egito, mas o seu sangue é branco, sai do Egito, acompanhado com Moisés e Arão e Miriam, ele aprendeu com Moisés a ser manso, a buscar, opa, peraí, que varão é esse? Que varão é esse? Que amassa tijolos com água, amassa barro com água, que varão é esse? Que começou amassando barro molhado e fazer tijolo, e sai agora da terra do Egito, caminha pelo deserto, atravessa mar, entende uma terra prometida, que Deus prometeu lá nos caldeiros, lá em Arão, para Abraão, Abraão.